Muito bom dia pessoal, muito bom dia a todos, desejo a todos hoje um ótimo dia, uma ótima, uma excelente terça-feira. Hoje é dia 21 de janeiro de 2014, que todos tenham aí um ótimo dia, uma ótima, uma excelente terça-feira, com ótimos aí também e excelentes negócios. Ontem feriado nos Estados Unidos, liquidez reduzida nos mercados internacionais, as bolsas europeias fecharam muito próximas da estabilidade com pequenas oscilações e aqui no Brasil a Bovespa caiu 0,96%, quase 1% de queda, 48.708 pontos, perdendo aí no fechamento a linha dos 49 mil pontos. Volume financeiro reduzido na Europa, volume reduzido também aqui, o volume financeiro menor aqui no Brasil, nós tivemos aí o exercício de opções sobre ações na Bovespa, o exercício de janeiro letra A, tivemos aí prevalecendo as opções de venda com maior volume exercido e em segundo momento, em segundo escalão, as opções de compra com volume aí menor do que as opções de venda. De qualquer maneira, o exercício de opções sobre ações, 2,5 bilhões de reais foram exercidos, foram movimentados, opções de venda, opções de compra, volume da Bovespa 5,5 bilhões, 2,5 bilhões do exercício e 3 bilhões, um volume, convenhamos, reduzido aí para a sessão de ontem, feriado nos Estados Unidos, ainda assim, estabilidade na Europa e queda na Bovespa. Com a baixa de ontem, a Bolsa acumula agora em janeiro de 2014, uma queda de menos 5,43%, queda no mês, queda no ano. Em relação aos derivativos, juros futuros acabaram subindo, mesmo com uma liquidez reduzida, após o discurso da senhora Dilma Rousseff, afirmando que o governo pretenderá levar a inflação aí ao centro da meta e também o boletim Focus divulgado aí pela manhã, Banco Central, elevando as projeções para a taxa Selic e também para a inflação. No câmbio, o dólar acabou no final da sessão, anulando aí a perda, a baixa, corrigiu o movimento, depois de operar aí muito próximo aí de R$ 2,32, foi anunciado no meio da tarde o déficit comercial, 1,4 bilhões de dólares aí na última semana e a moeda acabou encerrando aí praticamente estável, mas recuperando-se aí das mínimas do dia, das mínimas da sessão. Portanto, o Bovespa em queda, 0,96, 48.708 pontos, os juros acabaram subindo com liquidez reduzida e o câmbio anulou a perda no final do pregão. Caminhando aí para as bolsas da Ásia e do Pacífico nessa madrugada, após Wall Street tiver ficado fechada na sessão de ontem, sem a referência dos mercados americanos, as bolsas da Ásia e do Pacífico voltaram a operar em alta, majoritariamente em alta. A bolsa do Japão subiu 0,99%, quase 1% de alta, 15.795 pontos em fechamento. Primeiro, nós tivemos aí uma valorização do dólar em relação ao iene, o enfraquecimento do iene beneficia as exportadoras japonesas e a bolsa acabou se recuperando, as ações das exportadoras subiram e a bolsa do Japão fechou com praticamente 1% de alta, 0,99. Também expectativa aí pela reunião do Banco Central do Japão na quarta e quinta-feira desta semana, respectivamente. Hong Kong subiu 0,45 e as bolsas na China voltaram a subir, o CSI 300 0,99. A bolsa de Xangai, o Xangai composto 0,86 e a bolsa de Sengen subiu 1,52 com as notícias de que o Banco da China, o Banco do Povo da China, o Banco Central local, fez aí uma injeção de recursos ao mercado nesta madrugada. Portanto, o mercado acabou se animando com a maior injeção de recursos promovida pelo Banco do Povo da China. Em relação às demais bolsas aí da Ásia e do Pacífico, nós tivemos a bolsa de Taiwan como exceção caindo 0,25, a Coreia do Sul subiu 0,52 e a bolsa de valores de Sidney na Austrália subiu 0,69. As demais bolsas aí do Sudeste Asiático, da Oceania e também do Pacífico, fecharam todas em alta nesta madrugada. Ficamos aí com apenas a exceção da bolsa de Taiwan, que teve uma ligeira baixa de 0,25%. Caminhando para as bolsas europeias nesta manhã, nós temos aí alta 0,06 a bolsa de Londres, Paris sobe 0,32, Alemanha também sobe 0,32, Madrid sobe 0,26, Milão sobe 0,60. Portanto, as principais bolsas aí da Ásia com fechamentos positivos e deram um impulso aí nesta manhã para as bolsas europeias que operam também em alta neste início de dia, nesta sessão desta terça-feira. Bolsa de Atenas também sobe 0,73%, vai acompanhando as demais bolsas da região. O euro é que cai 1,35 e 36, agora 1,35 e 35, 0,12% de baixa, o dólar vai subindo um pouquinho diante do euro. O dólar também vai ganhando terreno diante do iene, 104,64 unidades de iene por dólar, 0,45% de queda para o iene. E a libra esterlina opera estável, 64,40, o dólar sobe diante do euro, o dólar sobe diante do iene, opera estável diante da libra esterlina. E o dólar também agora sobe 0,37% diante do franco suíço, portanto, o dólar aí mais forte nesta manhã, diante dos seus principais pares. E com isso, nós temos as taxas de juros também, os títulos de 10 anos a 2,858, quase 2,86, 1,20% de alta, alta na moeda, alta do dólar diante dos seus pares e alta também dos juros americanos de 10 anos, agora com 1,2, 1,20% de alta, 2,86. O petróleo sobe em Nova Iorque, ontem foi feriado, o vencimento do contrato futuro de fevereiro que seria ontem foi postergado para hoje pela NYMEX, 94,64 sobe 0,29. O petróleo para março, cuja liquidez já foi migrada desde a virada da semana, 94,85, também sobe 0,3, o mesmo percentual de alta do contrato que vencerá hoje o fevereiro. Portanto, eu sugiro, solicito a todos que alterem aí o vencimento do contrato, quem opera o petróleo, acompanha o mercado de petróleo, mudar a emigrar do vencimento de fevereiro para o vencimento de março. Em Londres, o Brent sobe a 107,40 dólares, 1% de alta, com notícias aí vindas do Irã e também a gasolina sobe 1,66 nos Estados Unidos, também com vencimento agora para fevereiro. Lembrando que o spread, o diferencial entre os dois tipos de contrato, o Brent e o WTI, voltou a abrir, voltou a se alongar para cerca de 13 dólares. Esse spread que se ajustou aí em torno de 10,50 dólares, 11 dólares, ele voltou a abrir e o diferencial aí, o prêmio entre os dois tipos de contrato, passou novamente a ser aí de cerca de 13 dólares. Os metais básicos em Londres, temos aí nesta manhã uma rodada aí também negativa, só o níquel sobe, o níquel ainda vai repercutindo as notícias que vieram da Indonésia, maior produtor e exportador mundial da commodity. Ela anunciou aí a semana passada a proibição das importações e exportações de níquel. Com isso, o níquel teve uma valorização bastante significativa, teve uma pequena realização na virada da semana, hoje ele volta a subir 0,65%, o chumbo cai 0,10%, o cobre 0,33%, o estenho cai 1,20%, o zinco cai 0,05% e o alumínio 0,87%. Só o níquel vai se destacando, os demais metais vão operando em queda. As mineradoras também caem, 1,5% de baixa a Rio Tinto, 1% de queda a BHP, 1,70% de queda a Anglo-América. Antofagasta sobe 0,77%, exceção, Vedanta cai 1,5% e Glencore cai 0,62%. Portanto, nós temos todos os metais caindo, exceção do níquel, todas as mineradoras caindo, exceção da mineradora chilena que é negociada em Londres, Antofagasta. As petrolíferas, nesse momento, a BG Group opera com alta de 0,3%, 0,30%, o British Petroleum cai 0,26% e a Shell cai 0,80%. Também sinais mistos aí para as petrolíferas. E o minério de ferro caiu ontem quase 2%, 1,96%, fechando a US$ 124,80 a tonelada seca. O minério de ferro que vem aí perdendo espaço, vem perdendo seus preços. No início, na virada do ano, no começo deste mês, a cotação do minério de ferro estava em US$ 135 a tonelada seca. E ele perdeu o patamar dos US$ 130 e vem operando aí agora abaixo dos US$ 128, US$ 125. Portanto, o minério de ferro vai perdendo aí espaço em relação à demanda e as notícias vindas da China. Caminhando aqui para Nova York, nós vamos encontrar o ouro para fevereiro caindo 0,34%, a US$ 1.247,70 a onça-troy. A prata caiu 1,13%, 1,15% agora US$ 20,07 a onça-troy para março. Portanto, os metais preciosos, ouro 0,35% de queda, prata caiu 1,15%. O cobre caiu 0,55%, US$ 3,32 por libra-peso para março. Ele vai acompanhando a queda do seu par aí na Bolsa de Londres. E os metais industriais, o paládio caiu 0,23% para março e a platina para abril sobe 0,40%, exceção. Temos, portanto, aí também nos Estados Unidos, na COMEX, os metais preciosos e os metais industriais operando aí com um movimento bastante fraco nessa volta aí das negociações nos mercados americanos. Como nós dissemos, os juros americanos vão subindo agora mais de 2,86%, 2,864%, 1,42% de alta. O dólar também vai subindo diante dos seus pares e com isso nós temos aí uma movimentação ruim para os mercados aí de commodities. Agenda para hoje, calendário é fraco, nenhum indicador será disponibilizado nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Portanto, nós temos uma agenda hoje fraca, uma agenda vazia, nenhum dado no Brasil. Nós teremos apenas o CAGED às 16 horas, criação de vagas aí. Portanto, expectativa aí que o CAGED agora de dezembro, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, vá trazer aí os seus números, criações de vagas, a expectativa aí de um saldo negativo. Nós vamos acompanhar às 16 horas, divulgação do resultado da CAGED, no último mês agora do ano passado, de 2013, hoje, 16 horas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É o único dado a ser divulgado aqui no Brasil, CAGED, às 16 horas. Nos Estados Unidos, apenas um evento, nenhum indicador. Ao meio-dia, a expectativa é para o relatório do FMI. E, portanto, expectativa para a divulgação do relatório do FMI sobre as perspectivas para a economia mundial em 2014, ao meio-dia e meia. Portanto, meio-dia e meia, FMI nos Estados Unidos, relatório das perspectivas econômicas deste ano, 2014. 16 horas, 4 da tarde aqui no Brasil. Nós teremos aí, então, o CAGED divulgando aí o número de vagas. Vamos acompanhar a expectativa aí em relação aos números que serão divulgados. Na Alemanha, nós tivemos um único dado. Na verdade, na Europa, nós tivemos um único dado agora nesta manhã. A agenda europeia também foi vazia. Nós tivemos o Instituto ZEU de expectativas econômicas anunciando seus números para a Alemanha. Portanto, o índice ZEU de expectativas econômicas da Alemanha caiu a 61,7, agora em janeiro, de 62 pontos. Quer dizer, a queda foi pequena, 62 para 61,7, mas frustrou aí a expectativa dos analistas que previam uma alta para 64 pontos para o índice ZEU. Em contrapartida, nós tivemos essa queda aí de 62 para 61,70, contrariando a previsão dos economistas. Mas, por outro lado, o índice de condições atuais, o índice das condições presentes, subiu de 32,4 para 41,2. Portanto, o COR, o dado veio misto. As expectativas econômicas da Alemanha caíram para 61,7, mas o índice de condições atuais subiu para 41,2 e esse indicador acabou não formando o preço na Bolsa de Frankfurt, que continuou com alta de 0,3%. Portanto, FMI meio dia e meia nos Estados Unidos, 16 horas CAGED aqui no Brasil, nenhum outro indicador será divulgado na Europa, apenas esse dado aí da Alemanha, que foi divulgado agora, o índice ZEU, o Instituto ZEU, expectativas econômicas. E nós teremos aqui no Brasil, o Banco Central realizando dois leilões de swap cambial. Ele faz agora às 9h30, 9h40, o seu leilão diário de 4 mil contratos para 2 de maio e 1 de setembro. Portanto, 9h30, 9h40 as propostas. O resultado estará disponível a partir das 9h50. Banco Central com leilão de swap diário, 9h30, 9h40, 9h50 o resultado. E ele rola mais 25 mil contratos, ele anunciou ontem à noite, os vencimentos aí de 3 de fevereiro, serão comercializados até 25 mil papéis, dois vencimentos, 1º de agosto e 3 de novembro, operação das 11h30, 11h40 e resultado às 11h50. É a quarta rolagem, é o quarto leilão. Ele fez um na quinta, um na sexta e um ontem, segunda-feira, e colocou aí integralmente os 75 mil contratos oferecidos. Hoje, portanto, uma oferta de mais 25 mil contratos, 11h50 o resultado. Finalizando a posição dos investidores estrangeiros aqui na BVMF, venda de 9.278 contratos no dólar, 274.517 contratos amanhecidos comprados. Segue aí, apesar desses 9 mil lotes liquidados, uma compra bastante expressiva aí pelos estrangeiros na moeda. 382 lotes comprados no índice, 22 de mil, 571 contratos comprados no dólar, comprados no índice. 364 mil reais, quer dizer, uma movimentação praticamente inócua na Bovespa aí no último dia 16. O saldo está negativo no mês agora e no ano, em 110 milhões de reais. Desejo a todos um bom dia, um ótimo pregão e uma semana aí bastante produtiva. Muito bom dia a todos.